Vamos ganhar essa eleição para o governo do Estado da Bahia. Eu creio nisso. Eu sei que esse é o nosso propósito. Eu sei que no nosso destino está o caminho de construir um futuro diferente para o nosso Estado. Estamos aqui hoje para olhar para o amanhã. Estamos aqui hoje para olhar para o futuro da Bahia. E não poderia ser em outro lugar dessa enorme cidade que é, para nosso orgulho, a primeira capital do Brasil. Tinha que ser aqui no centro de Espanha. Tinha que ser aqui no Pelonim. E é claro, chegando aqui hoje, imediatamente eu voltei à minha juventude. Porque é impossível deixar de me lembrar quantas vezes meu avô Antônio Carlos Magalhães, como governador do Estado da Bahia. E essa lembrança não é da juventude, é da infância. Ele chamava os netos no domingo, a gente reunia em família. E o seu pessoal é o Estado de Lopes. Porque no terceiro governo, que é o Carlos Magalhães, ele fechou essa marca. A da rede de operação, a da rede de construção do nosso centro de história.